Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês já receberam essa brincadeira aí no WhatsApp dessa mensagem aqui ó Tá chovendo aí, aqui tá chovendo A gente no Sul costumava brincar muito um com o outro nessa mensagem porque era muito frio, o outro chovia demais e aqui na Espanha a gente agora tá recebendo muitas perguntas, muitas mensagens querendo saber como é que é o clima aqui onde a gente mora como é que é o inverno, se o inverno é mais a menos, se faz muito frio e vice-versa no verão, como é que é aqui então eu resolvi fazer esse vídeo pra compartilhar com vocês uma das nossas pesquisas que a gente fez, o nosso planejamento que foi realmente uma dessas decisões, foi o clima onde morar Claro né gente, eu sou suspeita pra falar sobre o melhor clima pra morar pois esse, como eu comentei há pouco, foi um dos nossos principais pontos de escolhas da cidade aqui onde nós moramos e você, gostaria já de morar numa cidade da Espanha com o melhor clima? então, neste vídeo eu vou passar pra vocês as 5 cidades com o melhor clima que nós utilizamos nas nossas pesquisas mas também a gente sabe que o clima perfeito não existe né gente do entanto, nós pesquisamos e elaboramos uma lista de quais, em nossa opinião são as cidades da Espanha que tem o clima mais agradável todo o ano um bom clima, ele deve ser proporcionado pelas condições ideais para alcançar na gente o desenvolvimento físico, mental e emocional isso faz toda a diferença e isso requer uma temperatura em torno de uns 20 graus uma umidade em torno de 50%, isso eu pesquisei tá e tantas horas de luz solar quanto possível então eu vou iniciar por onde nós moramos claro que é Málaga o clima aqui de Málaga é muito ameno no inverno com temperaturas mínimas também muito amenas e verões moderados devido à influência do mar a temperatura média anual aqui na cidade é de 18, 19 graus com sua média máxima de 25, 26 graus em agosto a precipitação também é baixa com uma média anual de 500 milímetros de chuva e com quase 3 mil horas de sol por ano e ventos fracos nós podemos dizer que realmente Málaga é uma das melhores cidades da Espanha para se viver a segunda opção que a gente encontrou foi Las Palmas de Gran Canaria localizado nas Ilhas Canárias, né ele tem um clima muito suportável a temperatura média anual diária em Las Palmas é de 20, 21 graus com uma máxima diária anual, se eu não me engano, de 23 a 24 graus tanto no inverno como no verão as temperaturas são agradáveis e no mês mais quente, que é agosto, né que é o verão aqui, o alto verão a média diária é de 27 graus além disso, gente, a cidade tem muitas horas de luz do dia e pouco vento como ponto negativo, só a gente deve observar que as Ilhas Canárias geralmente sofrem com aqueles ventos climáticos adversos como as tempestades tropicais ainda assim, eles acontecem em momentos muito específicos mas esse já foi um ponto que nós já descartamos devido a esse fato meteorológico mas antes de continuar, você que não é inscrito aí já se inscreve no canal deixa aquele like bacana que ajuda aqui bastante a gente, tá bom? a terceira opção foi Palma de Mallorca onde ela já foi eleita como uma melhor cidade do mundo para se viver, segundo o jornal The Times e um dos principais fatores que foi levado em consideração foi justamente o clima onde o Mediterrâneo, com temperaturas amenas fica durante todo o ano a temperatura média anual varia entre 16 e 18 graus embora no verão seja em torno de uns 30 graus a maior parte da chuva cai no outono embora não exceda um total anual de 600 metros cúbricos exceto em agosto, quando o vento frio se torna alto devido à umidade então a maior parte do ano tem um clima muito, muito, muito agradável a nossa quarta opção foi Ruelva a província de Ruelva tem um clima mediterrâneo continental com influências atlânticas o fato de estar localizada no Atlântico então isso faz com que amenize as temperaturas no verão enquanto no inverno é muito moderado as temperaturas médias anuais variam entre 18 e 20 graus e a precipitação média anual é de 500 milímetros de chuva a última cidade que a gente pesquisou foi Vigo que apesar de estar localizado na Galícia uma das comunidades autónomas mais chuvosas a cidade de Vigo tem um microclima que é uma exceção na Galícia e quase em toda a Espanha apesar da sua localização geográfica é uma das cidades com os dias mais claros as temperaturas também são muito amenas do que em outras áreas da Galícia pois está sob a influência de um regime subtropical ali então a temperatura média anual em Vigo é de 15 graus e o verão é muito ameno e no inverno as temperaturas dificilmente caem abaixo de 7 graus sendo que a região ali em cima sempre faz mais frio essas 100 gente foram as 5 cidades então que a gente fez na pesquisa que a gente encontrou com os melhores climas e a opção que a gente teve então foi Málaga que para nós foi a melhor você mora em alguma das cidades mencionadas e acha que o clima não é ideal ou seria melhor você que é de uma cidade diferente das 5 que eu citei e acha que o clima também é melhor ou pior conte nos nossos comentários aí deixe suas razões aí para a gente fazer um certo debate aí conhecer um pouquinho mais de outras cidades forte abraço gente até mais ah, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, tá bom? beijão a todos, fiquem com Deus